Salve galera, beleza? Vamos começando aqui mais um vídeo Hoje eu trazendo pra vocês Grand Theft Taxi Que seria um GTT Vai lá, dia 1 Ah, tá, eu sou um taxista Nossa, que louco Ó, 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 tem alguém pedindo taxi aqui, caralho que bagulho louco Tem que levar ele aonde? Vai filha da puta Vai Nossa, explodiu um carro ali, véi Beleza, final, finish, caramba, vai fazer drift Olha isso aqui, véi Olha lá o cara pedindo taxi ali, ó Eu não posso, nossa, já perdi tantos segundos Nossa Explodiu, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Sai daqui, caminhãozão, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, carro, dois segundos Vai Perdi, sai fora, sai, explode, explode Sai da minha frente, sai da minha frente Eu tenho que pegar até uma corrida, até uma corrida Sai, sai, sai Esse aqui eu vou conseguir, ó Aê, pô, consegui 150 dinheiros Fim do dia 1 Ganhei 311 Perdi, ah, é dinheiros, é aquele S, não é coisa não Perdi 120 dinheiros de gasolina e 169 de... De... Reparos Consegui saí com 22 positivo Maravilha, tá muito bom Dia 2, vamos lá, hein Foca, 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 mas não fofoca, mano Aqui, ó, já tô batendo os drift aqui Vamos ver quanto que eu pago Cara, é 10 conto, um carro, velho Baratinho demais, velho Eu ganhei 150, dá pra destruir 15 carros Tem um cara pegando táxi aqui, ó Pega ele, volta, vai Peguei Nossa, que... Não fiz nada não, velho Dois segundos, um segundo Nossa, passou raspando, bicho Vai atrás de quem? Vamos lá, aqui, ó Aqui tem um, ó Vamos preparar É pra trás, o que quer que a gente leva, hein? Hum, bati feliz, hein? Olha aqui, olha aqui É a minha chance, hein? Peguei o cara Vamos, colega, vamos, colega Me ajuda, colega Ih, beleza Mais um, mais um, mais um, mais um Pra finalizar Vai que vai dar 24 Vai dar 24 Eita porra, game over, perdi Nossa, destruí tudo Vamos mais uma? Ah, eu começo no dia 2 Vou fazer uns drift aqui, ó Nossa, maluco Eu sou... Nossa, eu sou muito bom nisso Olha ali, olha ali Se liga, se liga Vou passar no meio Pode vir, pode vir Tem que virar nessa rua Vira aqui Nossa, olha essa curva, véi Tão pedindo aqui, ó Táxi, táxi Faz o drift Desvia do busão Aqui também Aqui, vamos lá Calma, hein? Calma na alma, hein? Beleza, duzentão Vamos lá, gente São 7 da noite O batente aqui é Táxi 24 horas, filho Beleza Vai pra onde, colega? Ah, eu vou ali pra rua Da lapada, mano Rua da lapada Vamos lá Opa, mais um Sucesso 393 de lucro Vambora, vambora, vambora Beleza Eu nasco com um busão na minha cara Sai fora Explode aí, sofado Ó, aqui não tem ninguém Aqui O importante é chegar ao final Chegar ao final Beleza Ali, 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 ó Caralho Nossa Que que é isso? Bugou Flicou uma Muito hardcore ali, véi Vem pra cá Eu amo bater nessas coisas Beleza Mais dinheiro Vamos nesse aqui da esquinha, hein? Pega o cara Pega o cliente, safado Beleza Nossa De ali que eu matei uns carinha Credo, véi Que isso? É pinball, véi Pinball ali, véi Tá, tá, tá Consegui manter Manter Tá próximo aí, hein? Vamos mais um dia Ó, aqui tem um, hein? Já sei que é pra cá, hein? Eu fui no instinto Ó, já achei que tá ali, ó Faz o drift Boa Faz o drift aqui O drift Pega o colega Beleza, colega Vou te levar na sua casa É lá que você quer ir, né? Não, é no puteiro? Meu Deus, puteiro Vamos lá na zona Pra cá, né? Isso Meu Deus, passei Ih, foi mal, cara Ih, rapaz O cara ficou puto Só porque eu botei bandeira 2 Nossa, aqui vai Avenidão Veloz e Furioso, hein? Drag Drag Race Drag Queen Lá no puteiro, ó Meu Deus, o que eu tô falando, gente? Vamos pegar esse cara aqui Nossa senhora Que nuça Por que eu tenho que pagar a árvore? Por que a árvore eu tenho que pagar 8 E o pessoal tem que pagar 7? A árvore tá valendo mais que a pessoa Nesse jogo Que bizarro, hein? Beleza Sem estresse, sem estresse É aqui Tranquilo 10 horas, hein? Dá pra pegar mais um É que aqui, ó Eu já sei quem vai querer ir pra esquerda, ó Já sabia disso Ai, acabou o dia Nossa, dobrei meu dinheiro, véi Dobrei meu dinheiro Vamos lá A meta é mil, hein? A meta é mil Vamos Só atropelar Ui, caralho Eita Aquele ali era o que? Mendigo? Valeu eu Tive que pagar 0, véi Vai virando Explode 2 1 Nossa, eu consegui entregar Sem parar, hein? Sem frear Igual esse caminhão Tá sem freio Vai explodir Sem frear, hein? Eu tô ficando bom Eu tô ficando bom nesse negócio Olha aqui o que eu tô fazendo, ó Essa aqui Essa aqui vai Vai virar pra direita, né? Não, é esquerda Oh, correi Errei Nossa senhora Não, chega pra lá Eu vou ficar parado aqui Que eu faço menos estrago Cara, eu ganhei dinheiro ainda 866, hein? Mais cento e... E pouquinhos Eu consigo os meus Aí eu... Fecho Beleza Peguei o rapaz aqui Vai pra casa da avó Vai voltar uma baleia, hein, amigo? Eu vou cobrar a bandeira 2 Esse aqui vai pra onde? Colega, você vai pra onde? Nossa senhora Senhora, senhora Meu Deus do céu Onde? Hospício? Eu? Pra quê? Cara, eu consegui ainda Complou Você tá vendo que começou, complou Os caras tão começando a me empurrar, hein? Os carrinhos Ó, vamos pegar esse aqui Caralho, Rubinho Barrichello, hein? É no meu táxi Então provavelmente eu não vou conseguir chegar a tempo Ih, falei pra você lá Falhou Valeu, Rubinho Tamo junto Olha, tá vendo esse carro ali na frente? Ó o Paul Walker Que tava dirigindo Nossa senhora Morreu Olha Cutiu Eita, essa foi pesada, mano Caramba Dois Um Consegui Boa Acabou Caralho, filho Eu lembro que eu falei que eu ia conseguir mil Eu consegui mil só hoje Beleza Deve ser seis dias Acho que deu pra ver Uh Bom Esse foi o joguinho Caralho, que jogo massa, velho Nossa, joga, velho Vou deixar na descrição o link Que joguinho divertido, mano Puta que pariu Se vocês quiserem mais Eu vou trazer Porque eu curti pra caramba Aí vocês podem fazer desafios Se vocês quiserem No comentário Tipo É Vai dirigir sem Sem frear Todos os dias Fazer Fazer os drift Ou então Jogar no perfect Sem bater em nada Deixa na descrição Aí No comentário Que eu vou ver Eu vou fazer Eu quero fazer mais vida Esse jogo Eu preciso que vocês Né Bom, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de avaliar, né Deixar o joinha Se você curtiu Se inscrever no canal Se você é novo E é nóis Tamo junto Valeu Falou Fui